Fala aí meus queridos docionautas, meus queridos e amados do Doce Realidade. Hoje a receita é brigadeiro de floresta branca. Já que eu amo a festa negra no canal, que tem raspas de chocolate preto, hoje a festa branca. Então, como é que esse brigadeiro eu vou fazer? O confeito dele é o chocolate branco em raspas, tá? Estou usando o laca, que eu usei com os cascadinhos de legumes, para fazer as raspas de chocolate branco. E para o recheio, cerejas de verdade, aquela tem o furinho, aquele furinho central, essa é a cereja de verdade, não é sereles, é aquela cereja de chuchu, tá? Cereja mesmo, marrachino, que eu tiro na cauda, comprei a granel. Uma cereja para cada brigadeiro, que eu vou mostrar como se enrola no vídeo para vocês. E pasme, apenas uma lata de leite condensado, 200 ml de chantilly, é a massa desse brigadeiro de floresta negra. O brigadeiro, feito com chantilly, estou usando esse da Norcal, aliás, são 200 ml, você mede no escopo medidor, ou pode ser na balança 200 gramas. Você vai fazer a massa do brigadeiro, ela fica um ponto maravilhoso para o recheio de cereja, fora que o sabor da massa fica muito semelhante ao chantilly do bolo floresta negra tradicional. Então, floresta branca, no caso desse aqui, né? Vai ficar muito legal. Já está no canal, há dois anos atrás, o Floresta Negra. Hoje vai ser o Floresta Branca, tá? A versão nova aí para vocês. Aqui no Doce Realidades, mais um brigadeiro de sucesso para você colocar no seu cardápio para vender. Vamos colocar a lata de leite condensado na nossa panela. E iremos colocar os 200 ml de chantilly líquido, tá? Ela é muito líquido mesmo, gente. Uma gordura que ele tem é muito bom porque ajuda muito na massa do nosso brigadeiro. Vamos mexer aqui na panela fria tudo, até se absorver para o completo. Aí vamos ligar o nosso fogo e dar o ponto da nossa massa, que é aquele ponto clássico do brigadeiro de enrolar, que todos nós sabemos. Então, se você é novo aqui, está chegando, deixa o seu comentário. Diga o que você achou dessa receita e faça. E me fale o que você acha do brigadeiro de festa negra. Que festa branca, desculpa. Que festa branca, tá, gente? Vocês vão gostar muito dessa receita. É uma receita excepcional. Começou a ser aquela formacinha. Vamos mexer no nosso brigadeiro sempre. Pegando as laterais da parede e o centro da panela. Enquanto já estiver no ponto, irei mostrar para vocês aqui no vídeo. Ó, gente. Fica parecendo assim um leite fervendo. Mas mexe sempre o mesmo movimento. Pare de centro. Não vai dar errado. Eu acho que é em paz. Ele dá super certo. E fica uma delícia o brigadeiro de festa branca. Olha, gente. O nosso brigadeiro está atingindo o ponto. Que é aquele pouso ponto. Você passa a espátula e demora para voltar. O ponto Moisés, o ponto de enrolar. Como muitos... Olha aí no vídeo que massa brilhosa. Esse brigadeiro fica. E eu não coloco manteiga, tá, gente? Não tem necessidade. Olha isso. Ele fica bem, ó. Ele desce. Ele fica um morrinho. O brigadeiro bem, bem, bem gostoso mesmo. Bem legal. Ó, nossa massa está sendo finalizada. Passou a espátula. O caminho demora, gente, ó. E ela faz aquele morrinho que fica em cima. Posso desligar. Mexo bem aqui, ó. Para ela não cristalizar, né? Porque parada ela continua cozinhando. E está aí o nosso brigadeiro de festa negra, tá? Ele vai esfriar e está no ponto para enrolar. Ele fica assim mais mole mesmo. Porque ele tem mais gordura. Ele não pode deixar passar muito do ponto. Então ele faz assim esse morrinho. Jogou, ó. Fez o caminho. Como vocês podem ver. Está pronto, tá? Brilho assim, sem palavras, né? O brilho que fica esse brigadeiro, ó. É coisa de outro mundo, ó. Totalmente soltinho. Totalmente liso. E vou passar para o prato agora. Massa no plástico filme. Irá para a refrigeração. Depois assim enrolarmos com a cereja dentro. E as raspas de festa branca. Chocolate branco. Vai ser de festa branca. Ok, pessoal? Agora nós vamos enrolar nossas brigadeiras de festa branca. Estou aqui com a minha massa, a cereja, o chocolate branco, a balança aqui do lado. E vamos pesá-los para ver quanto rendem e vou ensinar como que eu recheio esse brigadeiro. Perdo de 22 gramas. Boleio ele. Está uma bolinha bem redondinha. Eu vou abrir ele assim, ó. Vou colocar a cereja. Fecho com só uma coxinha. Tá? Só uma coxinha. Vou encapsular tudo e boleio de novo. A massa do festa ali fica um pouquinho mais firme. Então é muito fácil de você rechear. Porque eu estou usando chantilly na composição. Como esse lê na receita. Então fica bem mais fácil. Aí vai ficar um pouco maior, tá? Por conta da cereja. Deixa eu mostrar de novo para vocês. A massa. Não fica duro o balde. Ele fica um brigadeiro macio, tá? 22 gramas. 22 gramas é o ideal. Vou bolear. Você boleia ele. Abre como se fosse uma coxinha. Vocês podem ver que é fácil, ó. A massa fica uma textura assim, diferente, tá? Bem fácil de trabalhar. Cereja. Recheio. Fecho aqui com essa coxinha. E boleio de novo. E fica assim. E fica assim. E aí E aí E aí E aí Agora eu vou terminando os últimos. Deixa eu tirar ela balançando aqui. Olha que lindos eles ficam, gente. Com o... As raspas de chocolate branco, né? Lembrando, gente, que esse tablet de chocolate branco eu utilizei o laca e pasta descascador. Se inscrever no canal, logo, logo eu faria um vídeo só mostrando isso pra vocês. Olha, ele fica assim, ó. Todo trabalhado no chocolate branco. Fica muito bonito. Um resultado assim, impecável. Irei cortar um pra mostrar pra vocês como fica por dentro. Em relação a cereja. Ó, gente. Ele fica assim, ó. Com a cereja no meio, tá? Tá muito gostoso, gente. Um negócio impecável. Esse é o nosso Brigadeiro de Floresta Negra. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal Doce Realidade. E ativa o sininho. O rendimento são 16 unidades de 16 gramas recheadas com cereja e passadas no chocolate branco. Obrigado. Deus abençoe vocês grandemente.